Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Nutri. E hoje o tema vai ser muito bacana, porque a gente vai complementar um outro assunto que já foi abordado aqui, sobre a clara nós falamos. E hoje nós falaremos sobre a gema. Há muito tempo se sabe que nós nutricionistas e também alguns profissionais de saúde, alguns médicos, pedíamos para tirar da alimentação a gema, achando que ela tinha alguma alteração na questão do colesterol. E hoje, através, graças a Deus, de muitos estudos, nós sabemos que a gema é tão importante quanto a clara e nós precisamos consumi-la na nossa alimentação diária. Bom, e o primeiro passo que eu trago aqui para destacar para vocês, que a gema de ovo ajuda, e ela é muito importante, é na questão do nosso cérebro. Ela contém uma substância chamada colina, que poucas pessoas conhecem, mas eu até já citei ela aqui nos nossos vídeos. Então, para quem acompanha, já está um pouquinho aí para frente. Mas a colina é uma substância, só para vocês entenderem, que ajuda na questão de formação de membranas na nossa parte cerebral e também ajuda na nossa questão de memória. Então, ela se encontra muito presente, mas na parte da gema. A gema do ovo, ela deve ser consumida também por conter a colina, principalmente pelas gestantes, pois essa substância ajuda, na verdade, na parte cerebral, na formação cerebral do feto. A segunda parte, onde a gema de ovo tem uma ação bem importante no nosso corpo, é relacionada à proteção visual. Ela contém duas substâncias, que são a luteína e a zeaxantina, que são dois carotenoides com ações antioxidantes. Toda substância antioxidante, ou todo alimento antioxidante, ele ajuda a eliminar a parte dos radicais livres do nosso organismo. E nesse caso também, essas duas substâncias, a luteína e a zeaxantina, elas ajudam a retardar o processo de degeneração visual. Há estudos também que mostram para nós que o consumo dessas duas substâncias antioxidantes ajuda no processo de retardar o aparecimento das cataratas e também a fortalecer a retina. A vitamina A também presente no ovo, ela também diminui o risco de cegueira. Então, todas essas substâncias, na questão visual, é de extrema importância o seu consumo no ovo. Outro ponto bem importante que nós citamos para que realmente a gente tenha o consumo da gema é que ela ajuda na questão do bom colesterol e também em alguns problemas gastrointestinais. Na gema de ovo, nós encontramos também uma substância chamada lecitina, que ajuda na dinâmica da membrana celular, controlando o que entra e o que sai do nosso organismo. Além disso, como eu sempre cito aqui para vocês, é a questão do colesterol, onde a gema também atua, fazendo com que tenha uma diminuição dos riscos das doenças cardiovasculares e também melhorando a questão gastrointestinal por ter essa função da lecitina, controlando essa questão de permeabilidades da membrana celular. O consumo da gema de ovo também ajuda na questão de fortalecimento de ossos e dentes. Poucos alimentos contêm uma quantidade significativa da vitamina D e o ovo contém na gema uma boa quantidade. E essa substância, essa vitamina, ela que ajuda na absorção de cálcio, fortalecendo assim essa questão dos ossos e dos dentes também. Dessa forma, minha gente, nós vemos como o ovo, ele é inteiramente completo, desde a gema, a clara. Então, naquele consumo diário do ovo, nunca descarte a gema, a não ser que seja por motivos pessoais e que influenciem na questão da sua saúde. Mas nunca descarte, pois quando você consome os dois, você tem um hiperalimento naquela refeição. E quando se trata de ovos, como sempre eu venho aqui colocar pra vocês, é importante nós frisarmos por boa qualidade. E a Label Rouge garante todos os aspectos positivos em questão de um bom consumo dos ovos. E estamos encerrando mais um vídeo de dicas da Nutri. Espero que vocês tenham gostado. Deixem abaixo o seu comentário e a sua curtida. Nos vemos em breve no nosso próximo vídeo. Um grande beijo!